Um homem morreu, foi para o céu e encontrou com Deus. Curioso, ele perguntou, Deus, quanto vale um centavo para o Senhor? Deus respondeu, vale um milhão de dólares. Deus, quanto vale um minuto para o Senhor? Vale um milhão de anos. Entusiasmado, o homem falou, Deus, me dá um centavo, ele espera só um minuto. Boa, boa, Bartolomeu, um abraço para você. Pessoal, é o seguinte, hoje a temática será a receita para a força de vontade. Será que existe uma receita para a força de vontade? Será que basta querer para se transformar, para mudar cada um com as suas conclusões, que ele mesmo chegou, que algo está lhe prejudicando, que algo está lhe fazendo mal, que algo é negativo para a sua vida, mas ele não está conseguindo mudar, ele não está conseguindo parar com algum vício, com algum hábito negativo, com algum cenário que está atrasando a sua vida? Será que aquela frase, querer é poder, e se ele não conseguiu, ele não queria de verdade? Será que é isso mesmo? Que ele não queria o suficiente e por isso que ele não conseguiu a mudança, e por isso que ele não conseguiu se transformar, e por isso que ele não conseguiu realizar o que ele gostaria? Ou existem outros fatores também? Milhões de pessoas sofrem de problemas de saúde, sofrem de problemas financeiros, sofrem com problemas no âmbito pessoal, profissional, espiritual. Será que essas milhões de pessoas não querem de verdade mudar, não querem de verdade sair dessa situação? Óbvio que elas querem, eu tenho certeza que elas querem mais do que tudo. Então por que essas milhões de pessoas não conseguem as mudanças e o círculo vicioso toma conta de suas vidas e elas acabam escorregando, escorregando, escorregando e caindo constantemente no mesmo buraco? É óbvio que elas querem de verdade. Concluímos então que não basta querer, não é apenas a força de vontade, essas milhões de pessoas com certeza elas querem. Concluímos que existem outros fatores. É o conjunto desses fatores que vão concretizar a mudança. Eu diria que é a receita para a força de vontade. Vão lhe dar força, vão lhe dar uma vantagem, digamos assim, no cabo de guerra, onde de um lado existem os bons hábitos e do outro lado existem os maus hábitos, traduzindo para a linguagem judaica. De um lado é o Yetzir Atov, a boa inclinação, e do outro lado o Yetzir Hara, a má inclinação. Então vamos lá, o tempo é curto e o trabalho é longo. O primeiro deles é a motivação pessoal. A motivação pessoal, ela significa transformar a sua vontade em obrigação. Não basta querer, você pode querer, mas eu vou começar amanhã, depois de amanhã, daqui um mês, daqui dois meses, seis meses, um ano. Você tem que transformar a sua vontade em obrigação. Eu não tenho outra alternativa. Eu sou obrigado a mudar. Do jeito que dá, não tem como continuar. Então transformando a vontade em obrigação, essa motivação pessoal, ela vai ser a primeira força que vai estar do seu lado, ao seu favor, nesse cabo de guerra, nesses testes diários, nessas situações de superações do dia a dia. O segundo fator, eu diria que é o conhecimento. Você precisa conhecer a si mesmo, esse autoconhecimento, o conhecimento sobre os danos desses hábitos, o conhecimento sobre o prejuízo que eles vão lhe causar, curto, médio e longo prazo. Esse conhecimento é primordial para que você esteja mais apto a se concentrar aonde você tem que chegar às metas que você traçou para si mesmo, de transformação, de mudança. O conhecimento sobre os vícios, o conhecimento sobre o nosso organismo, o conhecimento sobre o que faz bem para a saúde, o que faz mal para a saúde, o conhecimento sobre o que vai te atrasar na sua vida, o conhecimento sobre o que vai te impulsionar. O conhecimento é a base de tudo para que você possa ter mais um fator ao seu favor na hora em que você se deparar com os testes. O terceiro fator também está ligado à motivação, mas seria algo relacionado à motivação externa. O que seria a motivação externa? A motivação interna, eu já falei o que é, é transformar a vontade em obrigação. A motivação externa, ela significa criar um ambiente favorável para que você não escorregue novamente. Como é que você pode criar um ambiente favorável para que você não volte a errar aonde você não quer mais errar? Eu aconselharia a se criar um grupo, aonde neste grupo todas as pessoas nele presentes têm o mesmo objetivo, possuem a mesma ambição, possuem as mesmas fraquezas e traçaram para si mesmas a transformação relacionada àquele aspecto. Esse grupo vai te dar força porque um vai ajudar o outro, um vai escutar o outro e essas experiências, essas trocas de experiências se transformarão em mais um fator para o teu lado do cabo de guerra. Quarto fator, recompensas imediatas. É muito importante esse grupo ser liderado por uma pessoa que irá recompensar a curto prazo as metas cumpridas. Essas pequenas recompensas, essas pequenas bonificações que as empresas utilizam, que as escolas utilizam para motivar os seus alunos, para motivarem as suas equipes a baterem as metas, elas são válidas sim, por que não? Essas recompensas imediatas irão te ajudar a não desistir e se você, porventura, escorregar a se levantar mais depressa. Quinto fator depende de você escolher os ambientes que você irá frequentar durante o período em que você quer mudar. Os ambientes são muito importantes, eles podem estragar um trabalho de meses, um trabalho de anos. Um ambiente onde você vai encontrar amigos antigos, maus elementos, pessoas que vão zombar de você e vão caçoar da sua força e da sua vontade de progredir e de abandonar aqueles hábitos nocivos, podem arruinar toda essa sua ascensão que demorou tanto, que custou litros de gotas de suor, eles podem fazer com que você despenque em segundos. Um trabalho de anos pode ser arruinado em segundos se você frequentar os ambientes errados nesse período. com certeza o cenário aonde as forças do outro lado são maiores do que a você possui naquele momento da sua vida, com certeza você vai cair, com certeza você vai perder essa batalha e não porque você não quer de verdade. Ninguém quer mais do que você, mas é uma questão matemática. Existem situações aonde você só tem ao seu favor a sua força de vontade e todos os outros cinco fatores que eu citei, matematicamente é desleal essa batalha e a implementação de todos esses tópicos dependem exclusivamente de você. A transformação pessoal é tão nobre que um dos personagens da história do povo judeu recebeu de presente que uma das porções da Torá recebesse o seu nome. Itró. Quem foi Itró? Itró, ele era um idólatra. Itró, ele era o conselheiro do faraó. Um dos três conselheiros pessoais do faraó, ele frequentava as festas faraônicas. Itró, ele tinha vivenciado todos os tipos de idolatria. Ele era Corren Median, ele era o sacerdote da idolatria em Median. Itró, que estava imerso num mar de impurezas, ele decidiu mudar. Ele decidiu abrir uma página nova em sua vida. E ele, além de ganhar uma paraxá, uma porção da Torá com o seu nome, e não é qualquer porção da Torá, é a porção da Torá onde está escrito os dez mandamentos, eu diria uma das mais importantes porções da Torá, e ele virou o sogro de Mosher Abeno, o sogro de Moisés. Quem não queria ter Moisés como seu gênero? O que ele fez para merecer tudo isso? Eu vou ler para vocês. E escutou Itró, chefe de Midian, sogro de Moisés, tudo o que fez Deus a Moisés e a Israel, seu povo, e como tirou Israel do Egito. O que ele fez para merecer isso? Está na primeira palavra dessa passagem que eu li para vocês. Vai Shmaitro, ele escutou, mas perguntam os nossos comentaristas, o mundo inteiro escutou, saiu em capas de todos os jornais da época, os milagres, as dez pragas, a abertura do mar, o mundo inteiro parou e ficou arrepiado com todos os milagres da saída do Egito. Só o Itró escutou? O que quer dizer que vai Shmaitro ele escutou? Diz Urashi, o principal comentarista da Torá, que ele não apenas escutou, ele escutou e tomou uma atitude. O que ele escutou que mexeu com ele e fez ele abandonar um caminho de escuridão e abraçar a luz? A diferença de Itró, para todas as outras lideranças, para todas as outras nações que escutaram, tudo foi que Itró não apenas escutou, e isso entrou por um ouvido e saiu pelo outro, ele escutou e foi ao encontro do povo de Israel, e foi ao encontro do seu genro Moshe, e desejou mudar e transformar a sua vida de verdade, ou seja, ele transformou toda a informação, todo o conhecimento que ele adquiriu em atitudes. Essa é a diferença. Por isso que ele recebeu um nome em uma das principais porções da Torá. Por isso que ele teve como mérito um genro igual Moisés, o maior profeta da nossa história. porque ele não apenas escutou, ele escutou e foi. Não importa agora se foi a guerra contra o Amalê, que se foi a abertura do mar, que foi o ponto crucial. O importante é enfatizar a grandeza, o valor que a Torá deu para aquele que buscou a transformação pessoal em sua vida. Eu escutei uma história de um grande rabino em Israel, que certa vez ele embarcou em um táxi. E o motorista do táxi, quando viu a figura do rabino, ficou espantado e fez questão de compartilhar com o rabino um episódio que aconteceu com ele quando ele serviu o exército de Israel. Ele contou que depois de um dia cansativo de treinamento, o comandante deu a ordem para que nós dormíssemos ali mesmo, no deserto. E no meio da noite, um dos meus colegas dá um grito. Acordamos todos assustados e nos deparamos com a cena. A terrível cena! Uma cobra venenosa estava enrolada em sua perna. O comandante na hora chamou o nosso atirador de elite e pediu para que ele atirasse na cobra. Ele hesitou, falou, mas ela está enrolada na perna dele, não temos outra alternativa. Mira o máximo que você conseguir na cobra e o menos possível na perna dele. Nós precisamos salvar a vida desse soldado. Um dos nossos colegas deu a ideia, antes que ele atirasse. Repita comigo. Shema Israel, Hashem Elokeino, Hashem Erhad. Escuta Israel. O eterno é o nosso Deus. O eterno é um. Impressionante o milagre que eu presenciei. Porque depois que ele recitou a reza do Shema Israel, a cobra se desenrolou totalmente de sua perna e se afastou dele. Ele prosseguiu contando para o grão rabino. Eu não preciso nem falar que depois desse milagre, ele foi procurar uma sinagoga, ele foi procurar uma casa de estudos. Ele começou a se aprofundar mais no estudo. E hoje ele vive uma vida de acordo com os ideais da Torá. Ele vive uma vida repleta de espiritualidade. O rabino perguntou para o taxista. Mas e você? Você também presenciou a cena? Você estava lá também? Que tipo de vida você está levando hoje? Ele olhou para o rabino e falou. Rabino, a cobra se enrolou na perna do meu amigo. E não na minha perna. Enquanto uns esperam uma cobra enrolar-se em seu pé, outros aproveitam e prestam atenção ao sinal quando elas se enrolam no pé dos outros.